Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal. Eu sou a Grazi do Grazi Cosméticos, sua revendedora online virtual real e aqui trazendo a nova família Avon Crushed Cristal. Gente, essa linha entrou na revista já vai fazer uns 6, 7 anos e ela nunca mais saiu. Só tá melhor, que era a Cristal, que antigamente era só esmalte cristal Avon, agora é Crushed Cristal com aqueles pedacinhos brilhantes que a gente ama de glitter e deixa a nossa unha sempre alinhada. Gente, são 5 cores novas, maravilhosa, tô louca pra mostrar pra vocês, já estão à venda na campanha 19 de cosméticos. Eu já vou dizer que a minha cor favorita foi o Roxo Electric, eu ainda não recebi, tá, esses itens, só tô mostrando na revistinha que eu tô vendo aqui em primeira mão pra vocês. Mas vai ter também o Azul Glow, que promete ser muito lindo, um azul royal claro. O Roxo Electric, que tô louca pra ver, que é um lilás maravilhoso. O Tropical Sunset, que promete ser um vermelho vivo, alaranjado. O Energy Pop, que é um laranja mesmo, já com todo o brilho do cristal. E o Flamingo Vibes, que é aquele cristal rosa, que era o pink, né, que saiu, ó, tá vendo? O pink não tem mais. Então, provavelmente, ele vai puxar ali na tendência do pink cristal. Gente, já deixa like, se inscreve no canal, são vídeos curtinhos todo santo dia. Todo santo dia tem vídeo aqui, então vale a pena se inscrever no canal e acompanhar todas as novidades que a gente traz pra vocês. Um forte abraço, um beijo perfumado pra todos e uma certeza de te ver no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.